Olha lá, olha lá, sai, levanta, levanta. Nossa, miado. Eu só escutei um barulho e a câmera tá já caindo e sai correndo, mano. Passou a gasolina. Nossa, nossa. Quebrou o quadriciclo, mano. Que bem. Você tá bem, Leo? Não, pega a gasolina e a minha mão tá ardendo. Nossa, que burro. Cadê a luta? Ah, mano, eu tô sendo o último, eu só tô sendo um cupim de ferro. Nossa, que serão de gasolina, tá pega? Vamos gravar, vamos gravar um vídeo, vamos gravar um vídeo. Não, não. Vamos gravar, vai, vai. O cupim de ferro tá infectando a casa inteira, mano. Vamos gravar um vídeo. Mano, na hora que o Thiago, eu falei, Thiago, vai lá pegar a minha câmera. Que eu tô treinando, mano. Era um vídeo de grau. Cadê a luta livre? Sumiu? Será que caiu antes? Não sei. Nossa, mano, quebrou. Vai alongar a linha aqui, ó, branquinha. Quebrou, foi tudo. Nossa, que... Nossa, mano. Ô, rapaziada, eu tava tão bom no grau que eu tava raspando. Ai, furei o banco. Furei o banco, não! Furei o banco, velho. Furei o banco com a peça. Ah, você não fez isso. Fiz. Só um furinho ali, ó. Fica, ele até burriu. Mano, na moral, olha isso aqui. Eu tava conseguindo. Eu tava... Eu falei, Thiago, olha o que eu aprendi a fazer. Bam, bam, bam. Bam. Posso tentar? Você já quebrou mesmo? Ah. Vai, você não vai fazer o vídeo? É, agora pode dar grau aí agora. Ah, então tá bom, eu quero, é. Mas eu acho que não dá todo mundo em casa. Rapaziada, o vídeo era... Tipo, dando grau, tá ligado? Pra vocês verem a primeira vez dando grau, mano. Porque eu tô bom no grau. Aí eu virei pra trás, quebrou ali. É bom, mano. Você vai ver. Fih, acelera. Pode ter mesmo. É, acelera. Espera o freio. Isso, desse jeito. Ah, mano. Isso aqui pra mim vai ser igual ao bicicleta. Pra mim também. Ó, mais forte. Ó, foi isso que eu fiz. Caraca. Ele vem com tudo. É difícil, mano. Eu vou falar uma coisa pra você. Ah, mano, eu quebrei, rapaziada, mano. Eu falei pro Thiago agora. Thiago, pega... Ai, misericórdia do Senhor Jesus. Quebra tudo. Mano, tinha acabado de falar, Thiago. Olha aqui minha mão, mano. Machuquei tudo. Olha aqui. Eu dou um quadriciclo. O que ele vai fazer? Não vai empinar? Não tá todo mundo aí, mas vamos que vamos. Não, eu ia empinar. Eu só falei assim, Thiago, pega minha câmera lá, porque eu vou gravar um vídeo empinando meu quadriciclo. Porque, mano, eu tô bom. Mas deixa eu mostrar pra rapaziada que eu tô bom. Antes que você quebra meu quadriciclo. É, só um pouquinho. Mano, parece que já quebrei. Sai fora daí, desgramadinho. Tem que apertar aqui o freio. Não, eu sei, mas ele não tava funcionando, não. Vai, Thiago, deixa eu dar uma voltinha. É, eu tenho que treinar também, porque eu nem andei com esse quadriciclo ainda. Ah, rapaziada, vamos ver se ele tá andando. Se ele tá andando. Esse é meu vídeo de grau antes de eu quebrar. Agora vai ser quebrado. Mano, eu tô bom no quadriciclo, hein, mano? Ó. Tá louco! Tá vendo que eu vou levar por mim? Só que ele morre, porque eu cagasse ele na cara. Vai. Vai, foda. Mano, dá uma alabezinha. Legal, né, mano? Tá louco! Tá dominando, mano? Mano, é muito legal, mano. Não, você tá louco. Tá baladinho aqui. Nossa, Leo! Mano, eu tô bom, mano. Eu tô bom no quadriciclo, ele é o final de semana em que ele. Olá! Tá vendo? Tá prendendo a grama, mano. Tá indo pra dormir, né? Ó. Drif, cara. Ó! Ah, nervoso, mano. Ai! Eu quero desafiar todo mundo da casa no grau de quadriciclo, mano. É, agora que ele treinou... É, agora eu treino inteiro. É esse vídeo que eu queria mostrar pra rapazes até virar de costas e... Quebrar tudo. Quebrar com tudo. Não deu nem tempo, não foi dois minutos pra pegar a câmera. Ah, ele levou pra soldado ou não? Não, não. Não, eu vou levar pra soldado ou não? Não, vou. Não, o cara vai ter que abrir isso aqui, colocar um ferro por dentro. Nem que eu faça isso, porque o que eu vou fazer? Vou fazer um desafio ralando a rabeta. Porque não tem como ralar a rabeta. Porque é muito, mano, é... Aí tem que ser lá na Rua do Grau, porque tem que ser asfalto. Isso. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer aquele bagulho e vou mandar ele abaixar um pouquinho. Top. Na hora que ele descer e fazer... Isso, aí você manda o cara soldar aqui, ó, uma chapona de ferro. Pra ralar, mano. Liga, quadriciclo. Mano, eu quero empinar, né, ó. Caramba, é vez. Parece que a vez do Léo tá dentro do começo do vídeo. Não. Vai dar dez minutos e ele vai tá com quadriciclo ainda. Uou. Foi bom, foi bom. Tipo, você tá... Você tá, mano... O que você não faz de moto, eu tô fazendo quadriciclo. É, mano. Você não cadê? Eu falei... Mano, o vídeo era eu empinar. Não é eu quebrar. Mano, é só empinar, Ti. Manda pra empinar e... Espera aí, mano. Igual você fala pra mim, fazendo a moto. Não, é. Calma aí. Pega o quadriciclo. Vai, Ti. Mano, até... Mano, até você pegar o jeito... Aí, 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 aí. Não precisa tá apertando. Não, não. É só se ele virar. É legal, né? Calma, mano. Não, eu quero que você fique bom. Vai. Vai, Ti. Nossa. Depois você dá uma tentada, Bruno. Vou tentar, vou tentar. Pode tentar, mano. Na moral. Você consegue, mano? Vai ser legal você tentar a inha. Não, você, meu cara. Você não consegue, você vai... Vai ser legal, porque... Vai... Vai... Como que é ali? Mano, você vai acelerar e o freio de trás é aqui. Então, você vai acelerar e se virar, se freia. Quando você fica quase paradinho e morre. É, então. Mas é legal, né? Tenta vir embaladão na descida e puxa. Aí, você controla só no freio. Ó, controla no freio só. Aí, viu? É mais fácil. Isso, mais embalado. Vai mais rápido e controla no freio. Mano, é nervoso esse mini quadriciclo. Vai lá, você, Bruno. Tá embalado e vou travestir no seu. Só lá, gente, minha cabeça. Tá pica. Duvido. 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 Nossa, velho. Não, eu fiquei com medo da foda. Ó, pode me pular. Você me roça em mim e eu quebra o pescoço, velho. Vocês morrem? Mas foi esse tipo de soléia agora. Caralho, velho. Do nada. Fico com o maior medo, velho. Fico com o medo. Ó. Onde acelera? Não é assim. É com o dedo. Ah, tá. Eu tava aqui, ó. Onde que acelera era? Nunca andou de fazer assim. Acelera? Acelera tudo e puxa pra trás. Freio da frente. Acelera com tudo e puxa pra trás. Mas tanto músculo e pouca força. Quase, puxa. Acelera isso aí. Vixe, Maria. Bruno, nunca mais ligou o quadro de ciclo. Deixa eu ligar pra você. Aí, ligou. Posso que ligar, posso que ligar. Aí, vai cair lá pra cima. Faz pra baixo, Bruno. Meu Deus do céu. Vai fazer igual fiz com o quadro de ciclo e o Thiago, não. Misericórdia. Ai, misericórdia, Senhor Jesus. Acelera isso aí, Bruno. Calma, onde pra baixo? É, vai pra baixo. Melhor. Bruno, acelera tudo e puxa. Ai. Bruno do céu. Machucou o pé? Tu acelera e puxa de novo. Meu Deus, grauzaço. Boa galã. Calma, eu tô de lá de novo. Eu vi no bando. Imagina o desespero dele. Ele tá com medo agora. Ele tá com o trem da mão, ele tá apertando. Ai, bateu, quase bateu. Será que é? Vai pra cima, melhor, né? É, vai lá de baixo. Debaixa pra cima. Fica com a mão no frame, misericórdia, Senhor Jesus. Tem que eu tentar uma vez, mano? Tem, tem que eu. Tô, a câmera aqui. Mano, é difícil, mano. É difícil, mano. Eu tava esperando você cair. Eu falei, vai virar, viu? Vai virar, mano. Vai, Léozão, vai. Vamos, mãe. Não, ele tá todo doce. Ele vai cair, né? É. O cara tem muita confiança. Ó, ó, ó. O barco é descer, tio. Tô bom de andar de duas rodas com ele. Boa, boa. Ai. Ai. Gasolina. Vira aí, tia. Tá mijando? Léo, lembra o que a gente falou quando tem muita confiança? Oi, Gui, tô de gasolina e caiu. Isso é gasolina e mijo? Eu não quero mais andar no Guadalho-Cifro. Ah, mano, é muito ruim que eu não virava pra trás. Antes que eu não virava pra trás, tinha aquele baldeiro pra segurar. Ah, é. Agora você vai. Quem segura é só as costas agora, né? Vai, Léozão! Errou! Ó, o louco, o louco! Caraca, gado. Eu não sei porque o quadrisciculo tá aguentando tanto. Cada hora que ele anda quer um pedaço de peça, olha lá. Não, o quadrisciculo olha pra falar real. É forte, me surpreende, mano. Agora, agora é sério. Ó, já dei grau, já medi duas rodas, já caí. Agora, ele pra trilha. É muito top, rapaziada. Eu quero fazer uma mini trilha de quadrisciclo, tá ligado? Não, eu quero fazer, ué! Sabe por quê? Sabe, ele é muito ruim na hora que você senta pra trás, ele não vira, você tá ligado, né, Ti? Porque ele é mini, a frente dele fica boba. Então, ó, o que eu aprendi? Fica vendo a velocidade que eu vou agora, Ti. Fica feia. Tiado. Vai, que isso é gratuito? Ah! Gol! Eu, eu, eu. Eu não aconselho você fazer isso, Tiado. Por quê? Porque você tá sem direção nenhuma do quadrisciclo aqui, mano. Por quê? Porque não vira mais que isso, ó. Vira, vira. Olha o louco, olha aqui. Ai, mano. Vai, deixa o preço pra frente, mano. Ó. Galera, se vira, ó. Ai, eu já não tenho coragem assim não, mano. Da mesa. Olha lá, meu. Mano, vamos lá. Essa manobra é mais da hora. Duas rodas. Não, esse quadrisciclo ali, falava sempre. Tô com saudade do meu. É legal, mano. Já, já o meu tá aí pra não brincar, mano. Ah, não é barato do seu nome. Sabe o que dá pra fazer aqui? Uma disputa de grau. Meu quadrisciclo versus o seu, mano. Não, demorou. Tem que empinar mais, tá ligado? Ô, louco. Ele tá dominando, ó. O meu domino. Ixi. Mano, mas tem isso aqui, ó. É ruim quando ele passa, mano. É, ele passa, cara. Dá um medo, velho. Ou você volta ou você cai. Quando ele passa. E não dá pra cortar, né? Não tem o beagem. Não dá pra deixar neutro. Será que dá pra deixar a mão neutro, hã? Bater a mão aqui? Pedra. Até com uma mão só. Puta, se conseguisse, hein, mano. Se conseguisse, né? Caralho, daí eu domino total, hein. É, mano. Vamos ligar? Puxa. Mas não tem como. A mão tá aqui, ó, junto. Mano, vem cá, só uma vez. Se tu errar, meu. Não dá. Não dá. Esse dia a mão do freio. É. Não, não dá. E a mão do acelerador. Ó, a mão do freio e o acelerador. Não, não tem como. É, não deu. Só se bateu o pé. É, é verdade, mano. Tenta o pé. Não, não dá, não dá. E é perigoso dar calça e quebrar também. É. É, por mim, é que ele morre, né? É por isso que ele não tem... Ele falta. Tipo quando ele fica muito alto assim, rapaziada, para de descer gasolina aí. Ah, tá bom. Já empinando. Sou bom, Mano. Não, fala a única coisa na minha vida que eu sou bom. Tem que você conseguiu empinar de fazer ciclo assim, mano. Não, tenta ser. Tenta ser. Porque depois eu vou gravar um vídeo, você empinando, o Renato, todo mundo. Ah, mas deu certo. Você dá um tempinho pra todo mundo treinar. É, não. Pode andar. Tá aí na casa pra vocês treinar. Caralho, viado, bagulho. Igual moto, vem com tudo. Vem, vem. Tô falando pra você. É mais legal quando o Bruno empina. E é um bagulho que você começa depois que você pega, Bruno? Você não quer mais parar. Eu tô viciado. Tô vendo? Você tá viciado? Eu tô vendo que ele vai mais. Aham. Só? Não, é só uma tasquinha. Como é a tasquinha? Só uma tasquinha. Só uma tasquinha? Ó, ó, ó. Aí foi. Oi. Aí, boa. Manda, manda. Ah, tio. Boa demais, mano. Dominou. Dominou, dominou. Nossa, desafio de empinar e volta na piscina. Não faz isso não, tio. Eu já derrubei o seu quadriciclo na piscina. Tá achando mesmo? Ô, sabe o que esse negócio faz aqui, ó? Desliga. O seu não tem. Você gruda na roupa. Ó, gruda. Ah, tá. Se você cair, acontece alguma coisa. Isso. É, se você cair. Curtiu? Eu vou falar pra você, ó. Eu quero aprender a empinar de ré. Como? Vai cair na piscina. Ué? Mano, Thiago, é retardado. Mano. Mano, o palvite é, miado. Você é maluco. É legal demais, mano. A polícia de que vendeu uns 100 metros. Ai, que bobo. Você é bom ou porque é o doce? Não, Thiago, você acertou. Acertou? Curtiu? Mano, eu vou fazer um vídeo de todo mundo empinando, então você acha que tá preparado pra esse vídeo? Eu acho que você aprendeu a empinar, mano. Você pode usar esse título. Aprendi empinando ou quadriciclo. Ah, não, meu título vai ser quebrei o meu quadriciclo. Eu usaria empinando, mano. Não, eu sei. Mano, dá hora? Mano, só. Curtiu? Pelo menos uma coisa. Minha vida sou bom. Só que antes de eu ser bom, eu quebrei, né? Legal, né, Thiago? Ah, mano, eu tô triste que eu quebrei, mano. Eu vou fazer um vídeo arrumando isso aqui um dia pra ralar a rabeta, tá ligado? Mas então é isso. É isso? É, pinei, é louco, é nervoso. Eu sei empinar o meu quadriciclo. Da hora, né? Da hora. Bate. Faz. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês querem ouvir todo mundo empinando, mano, deixe muito nos comentários, deixe muito like. Lembrou? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.